Fala rapaziada, aqui quem tá falando é Paulo Mussi, vocês vão ver agora um vídeo aí da final do Campeonato Baiano de 2000, onde a gente foi campeão, onde eu entrei no lugar de Jean e deu tudo certo. Grande abraço a todos aí. E passou força Paulo Mussi! Juninho Petrolina chutou o desvio e enganou Emerson. Cobra falta, Luiz Carlos Capixaba ainda desvia, vitória na frente. E pra carimbar a faixa, o ligeiro Cláudio se livra do goleiro Emerson e faz 3x1. Estreante em finais, Paulo Mussi se emociona. Inédito pra mim, né? Nunca comecei jogando uma final de campeonato e logo um bavi. Isso é muita emoção pra mim. Pela 17ª vez, vitória ganha o título baiano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL